Eu não sei disfarçar quando eu tô Com saudade de um beijo, um alô Meu amor, como é que você tá? É tão difícil ficar sem você E o pior é não saber dizer Se um dia vai me perdoar Viver sem você não vai dar Isso não é uma dúvida, é uma certeza É que sua saudade dói Mas que ter dovidinho em perna de rezar Tô chegando aí Lavando tudo pra ir te buscar Tirar o dia pra gente se amar Matar minha sede de você de vez Eu tô chegando aí Pra discutir embaixo desse cobertor Passar a noite e fazer voar dor Melhor forma pra reconciliar Eu não sei disfarçar quando eu tô Com saudade de um beijo, um alô Meu amor, como é que você tá? É tão difícil ficar sem você E o pior é não saber dizer Se um dia vai me perdoar Viver sem você não vai dar Isso não é uma dúvida, é uma certeza É que sua saudade dói Mas que ter dovidinho em perna de rezar Tô chegando aí Tô chegando aí Lavando tudo pra ir te buscar Tira o dia pra gente se amar Matar minha sede de você de vez Eu tô chegando aí Pra discutir embaixo desse cobertor Passar a noite e fazer voar dor Passar a noite e fazer voar dor Melhor forma pra reconciliar Eu tô chegando aí Tô chegando aí Tô pra ir te buscar Tira o dia pra gente se amar Matar minha sede de você de vez E eu disse